Eita que nós vamos cozinhar! Ó, antes de eu chamar o Cozinhando com você, dia 11 do 11, completando 11 anos, nosso J3 News recebe 1.500 convidados na Usina do Queimado para a festa. É isso mesmo, gente. É a festa do ano. Ó, Silvinho Blau Blau e Banda Bloque ao vivo, João Penca e seus biquinhos amestrados, o samba gostoso da Karine, meu amigo de dia e Rafa Carneiro, o melhor, nossos convidados, uma decoração high-tech, que semana que vem eu recebo aqui no meu estúdio o diretor-geral do J3 News, o Fábio Paes, que vai explicar surpresas que terão na festa e tchim-tchim, o tchim-tchim que vocês, convidados, vão poder curtir no dia 11 da Usina. Show de bola? Então, aguardem. Prepare os seus sentidos para a festa. Show! Agora vamos cozinhar? Aprender a fazer delícias? E eu trago a vice-campeã do reality deste ano, a Grazi. A Grazi Alixadas. Com o Hershey's e ainda com os seus dotes, que são incríveis e de lá, eu despeço de vocês. Lembrando que as exceções para o reality cozinhando com você no ano que vem é massa. Vai ser massa. Vai ser hashtag massa. Já estão abertas. Entra agora no meu Instagram. David, coloque pra mim o Instagram. Isso. Entra lá no meu rostinho, logo ao lado. Vai entrar em contato lá, que é o direct. Somente isso. Quero participar com o seu telefone. CPF. Está valendo viagens com acompanhante, com tudo pago. Eletrodoméstico, óculos, relógio, grifes de marca e muitos prêmios que o grande campeão da quinta edição vai faturar no próximo ano. E pode ser você que ama a cozinha, assim como eu. Só não sei cozinhar, tá? Só sei cozinhar. Então, vai ser muito bem-vindo você do outro lado da tela que ama a cozinha e cozinhar comigo, não é? Tá jóia? Se inscreva. Agora, que eu vou adorar receber o seu, pra nossa produtora Patrícia Budi, criar um grupo de WhatsApp pra todos participantes. Você pode estar interagindo com os chefes do programa. Show? Bora cozinhar com você e pra você. E de lá eu despeço o programa dessa semana. Tem reprisa eu decorrer no YouTube meu e do J3. A gente se encontra. Lá eu termino. Vamos cozinhar. Cozinhando com você é a forma mais prática. Gente, como eu amo fazer esse quadro e como eu amo encontrar com as pessoas na rua que aprendem a fazer as receitas conosco aqui e fazem assim que o programa termina. Isso me deixa muito feliz. Isso, assim que o programa termina. Corrigido o português, borrou. Então, vamos voltar aqui. Esse lápis acontece quando eu falo rápido demais. Mas a gente corrige. Vou te falar uma coisa com você. Grazi, você hoje falou assim, gente, parece que eu tô no reality. Não tá no reality. Fica calma que você não tá no reality. Eu tô, gente, mas alguém me disse que eu não tô. Não tem como. Eu tô na sua cozinha. Você tá na sua cozinha. Eu tô na minha cozinha. Pois é, mas não tem GoPro aqui, não tem GoPro ali. Não tem o tablet. O tablet na mão de Fábio e Luiz. É verdade. Mas a Nanda tá aqui. Ah, eu vou embora. Pra trazer a parte doce. A parte doce. Zero competição, Grazi. Sossega. Mas hoje ela tá feliz porque eu trouxe uma notícia pra ela. Opa. Sabe qual é a notícia? Porque ela tá muito feliz. Conta, conta. Ela vai tá aqui uma vez comigo, uma vez por mês comigo, trazendo lanches e milkshakes. Ela vai cuidar dessa parte do programa agora. Parabéns. Fabinho, ela vai trazer sandubas pra gente, Fabinho. Todo mês ela tá trazendo sandubas. Posso mandar o pedido? Vá, 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 qual o pedido? Qual que você quer? Senão eu faço o pedido de hambúrguer. Ah, ele vai mandar o pedido. Eu vou morar, eu vou aceitar o delivery. É um delivery aqui pra gente aqui. Então, gostou da notícia, Lander? Eu, eu tô. O pessoal acha que eu sou só fitness. Não sou fitness não, gente. Pois é, Grazi. Então você vai pensar nos hambúrgueres mais diferentes pra lançar aqui pra gente, pro pessoal fazer em casa. Show. Pode deixar. Deixa comigo. E os milkshakes vão ser com a linha de chocolates Hershey's. Pronto. É o show. Agora eu quero chocolate em casa todo dia, meu filho. Eu quero testar todos os chocolates. No meio da competição, conta. Quem foi lá em casa no domingo pegar chocolate pra testar a receita? Você, Grazi. Eu botei a motinha lá. Domingo de tarde, estou aqui debaixo do teu prédio. Por favor, Lander, 10 com chocolate pra eu testar a receita. Um de cada um que eu quero testar. Foi assim mesmo. Pois é, então você vai escolher o chocolate antes que a gente vai fazer. Eu tenho uma linha novíssima da Hershey's pra lançar muito em breve com a Lander. E você vai vir no mês que vem pra estar lançando a linha nova Hershey's comigo. Vambora, deixa comigo. Então tem um milkshake e burger mês que vem. E um mês que vem. Show de bola, Grazi. Bem-vindo ao time cozinhando com você. Comida de rua. Comida de rua. Show de bola. Hoje, Grazi... É uma sobremesa, né? Hoje é uma... E que, inclusive, o senhor gosta muito, né, Jorlander? Eu descobri. É. Eu descobri. Coloque aí, ó. É bobó de camarão na sobremesa panoff. Você gosta de bobó? Ah, um bom capixaba, né? Ele é capixaba, cara. Ele é capixaba. Faz tempo que alguém não faz um bobó aqui, cara. Então vamos aí. A galera que cozinha comigo... Fica assim, isso aí, ó. Jorlander joga aí um direct pra mim e vem fazer um bobó. Verão tá chegando. Se não quiser fazer um bobó, vem fazer uma peixada conosco aqui. Eu até tenho convite também. Pode vir comer. Já tem barril cheio aqui. Frizzazinho, deixa a cerveja. Ali, ó, tem um freezer lotado. Aqui tem outro freezer lotado. Graziella chegou aqui e disse... Bicho, não dá dinheiro, mas não dá confiança lá. Chocolate não falta nunca. Não, chocolate não falta nunca. Tempero não falta nunca. O Dom Garcia tá aqui. Ela vai usar temperos do Dom Garcia também. Vou sim. Enfim. Aqui, graças a Deus, é fartura. Então, ela chegou aqui e disse... Fábio, eu tô com calor. Falei, fica tranquilo que seu barril tá cheio. Então, tá ali aberto ali e você pode ter barril cheio na sua casa através dos growlers ou de todos os estilos. Tá aqui, ó. Só você seguir barril cheio que você vai ter todos os estilos de cerveja pra você. E a cervejaria tá aberta todos os dias a partir das 19 horas. Você pode ir lá que você vai encontrar um lugar incrível, diferenciado e com cerveja e chope gelado. Beleza? Tá garantido. Aqui, você vai fazer com a gente e onde o Hershey's vai entrar. Tá aqui o QR Code da Rio Marques pra você ter Hershey's no seu empreendimento e ser distribuidor da nova linha Hershey's que tá chegando aí, que é very, very special. 60%. E tem novidade, não tem? Uma linha nova. Novidade, 80%. É uma linha com menos açúcar, Alanda. Explica um pouquinho, só pra dar um spoiler do que vem por aí. Inclusive a pessoa mais cuidadosa com isso, a Patrícia Butch, conhece Patrícia? Pois é, foi fazer o scanner e o que ela encontrou? Zero, zero açúcar no 80%. É mesmo, eu não sabia dessa. E vai vir conosco fazer receita? Vem pra gente, vem pra gente. Será que é você que vai fazer receita nessa? Fábio Mello, nos dê essa possibilidade, né? Fábio Mello, meu irmão, meu amigo. Porque Fábio Mello só quer saber da linha de café, né? Só coffee, mas tem o coffee e special dark. É, pois é, Fábio. Deixa a gente falar 80%. Fábio, por favor, deixa a gente lançar. Tem reality novo ano que vem. A gente precisa abrangir o cadáver pra ficar mais massa do que vai ser. Bom? Esse massa, meu Deus do céu. Ô Grazi, você participou de vários realities nossos aqui. O que você tem que falar pras pessoas que vão participar do ano que vem? Gente, não perca tempo. Se inscreva o mais rápido possível, porque vocês não vão se arrepender. A adrenalina é muito gostosa. Eu já quero participar. Você tá sentindo falta, né? Sinto, sinto. Ela tá procurando o tempo ali, ó. Olha o cronômetro. Ela vem assim e fala, cadê o tablet? Não tem tablet hoje. Não tem tablet, gente. Mas que sensação gostosa. É bom, né? Muito, muito. Você sente falta aquela muvuca aqui? Nossa, aquele calor humano, aquela adrenalina assim. Mas o calor tá dividido em Fábio Luiz, Alander, Keila, Patrícia Budi, Joana Mambreu e Grazi... E eu. Tá bom. Vamos lá. Fala pra mim, o que você vai fazer hoje aqui? Me explica só pro pessoal poder aprender. O Hershey's, você vai usar, é o Macchiato Caramel da linha Coffee. Isso. É um chocolate mais democrático, né, Alander? É. Ele é um intermediário entre o cappuccino e o espresso. E vem exatamente trazer um pouco mais de sabor de adocicado pra esse café. Ele lembra... Lembra que, conceitualmente, eles ficam ali do lado da sua mesinha de café pra você adoçar ou comer junto. Assim como o seu Fábio Aburdi vai fazer agora. E eu vou ajudar ele. Aí. Tô dizendo. Acompanhe isso, gente. Ó, ó, ó. Faz isso aqui, ó. Volta aqui a boquinha assim, abre. E esquece tudo que tá à sua volta. O meu sorriso da boca. Já? Mas o lance é você deixar derreter, assim, ó. Abre ali de olho. Juliana, coloca o QR Code da Hershey's aqui pro pessoal ver a linha de produtos pra vocês terem em casa. Não só de produtos que vocês comprarem, vocês comprem na Real Market. Mas a linha de acessórios Hershey's, tá bom? Isso. Solta o som. Ô, Tachi. Por favor, Juliana. Aquelas palmas aí, o marketing. Maravilha. Uau. Cara, eu sou apaixonado, tá? Os pedaços de caramelo incrível e que fica marcante na boca. É uma trocância, né? É especial. Uma textura. Fala pra mim. Você vai fazer o quê? Então, eu vou fazer uma releitura de uma torta banoffee. Que eu tô vendo que de light mesmo só tem a banana, né? É a banana, né? Não estamos preocupados. Porque eu estou tentando ser fit, mas não consigo, não. Mas o look da gata tá... Ó, fortinho. Eu tô ficando parecido com o que é ele aqui, ó. Ah, no shape. Só a cor que tá de preto, ó. Vamos embora. Fala pra mim. O que que vai rolar aqui? Vai rolar uma tortinha na taça. Na taça? É montada. É uma sobremesa montada na taça. Tá, o que que leva? Vai levar uma... Uma torta de biscoito. Tá, o que que... Mas quais são os ingredientes, o Grazi? Vai ser uma tortinha de biscoito triturado. Então tá aqui. Você já trouxe pronto. Já trouxe, prontinho. Deixa eu só mostrar pra pessoal. A gente... Abre aqui, Alanda, faz favor. A gente vê. Qual biscoito você usou? Era aqui, de maizena. Maizena. Biscô, biscoito, maizena. Você fez uma farofinha com manteiga? Não, vou derreter a manteiga aqui agora. Ah, então você só triturou o biscoito de maizena? Só triturei, só pra trazer ela mais o menos. Biscôito triturado. Você triturou no liquidificador? Porque tem gente que não tem processador. Não, gente, no liquidificador funciona. Beleza. Você usou o que, um pacote? Dois pacotes. Dois pacotes de biscoito de maizena. Ok, beleza. Vou fazer a basezinha de biscoito. Só com manteiga? Isso. Sem sal? Sem nada. Tá. Vou fazer um cremezinho com... Hershey's Maquiato Caramel. Olha. O que que vai nesse creme? Vai creme de leite, leite condensado, chocolate. Quanto de creme de leite você vai usar? Uma caixinha? Uma caixinha. Uma caixinha de creme de leite e duas de leite condensado. Não, uma de cada. Uma de cada. Eu trouxe sobrando porque eu sou exagerada mesmo. Uma em uma? Isso. Tá ok. Uma de creme de leite e uma de leite condensado. Isso. Ok. E banana, gente. Pra tentar equilibrar. Porque eu não sou fitnes não, mas eu tô tentando. Então você trouxe banana... Você trouxe a banana caturna. Não, é banana nanica. É isso aí, ó. Eu gosto, eu gosto. E vai... Você vai uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Seis bananas? Vamos embora. Vai cinco, dez... Banana caturna. Não, ela trouxe a taça, mas ela trouxe um tigelão, porque ela sabe que a galera é que invade com força. O time é grande. O time é grande. Exatamente. Fala mais, meu amor. E vou finalizar com o quê? Chantilly e canela. E eu tô vendo nós aqui. É pra decorar, dar aquele charmezinho na canela. Você sabe... É pra tornar instagramável. Instagramável. Aqui, você sabe que você tem uma torre do Angacique, né? Sim, e vou usar. Tem, então, aqui, tem canela, tem cravo, tem macadâmia, tem... Nossa, muito tempero pra você usar em doces e salgados. Você pode ter uma torre dessa em casa. Com todos os temperos que tá aqui pra você. Lá vende todos os temperos pra você ter. Inclusive, a torre com os potinhos pra você usar como refil. Muito prático do Angacique, né? Segue aqui. E vai lá que tio Eder, Felipe, tia Magda, turma, toda do Angacique deixa você, ó... Munido. São mais de 800 temperos que você vai encontrar no Angacique. Inclusive, toda linha de Whey, você vai encontrar também no Angacique. É isso aí. Vambora? Vambora, vamos pra massa. Ancioso. É a hora de... Não, é uma sobremesa, você gosta mais? Essa primeira cabeça aqui, ó... Expectativa. Expectativa. Nas alturas. E a realidade? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Deixa aí, família. Bom, gente, a Keila tá aqui conosco, a Keila é uma querida que cuida da parte digital da Rio Market, então você pode acompanhar todos os bastidores aqui, seguindo a Rio Market. Então, tudo que rola aqui na gravação do Cozinhando com Você, a Keila registra para a Rio Market, pra vocês curtirem lá, porque é uma curtição o que a Keila pega, que somente a Keila vê. Tem coisa que é imostrável. Bastidores. Bastidores. Partiu. Cozinhando com você. Cozinhando com você. Graze do céu. totalmente instangramado. Realidade, 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 realidade. Faz realidade, faz realidade, faz realidade agora, faz realidade. Tava assim, como é que é a realidade agora? Realidade, bom, do visual, imagem e comunicação, Keila, tô aqui na imagem. Vai. Tava assim. Vamos dar, vamos dar. Vamos provar logo pra ver. Joana Mambrião, por favor, chega aqui que você estava trabalhando, você merece. Eu já guardei o fit, agora eu te dou o feto. Agora eu te dou o feto. Vamos embora então, agora é a minha parte que eu mais amo. Guardei um pra você aqui na pontinha. O de Ludmilla tá pra você lá dentro com o Vanessa, tá? Já comi, já foi, já foi, já foi, Jojo. Então tá aqui, Jojo. Já arrasou. Arrasou o Lud, né? Tá aqui. Jesus graze. Arraja. Aqui. Vai, Landa, vamos embora. Arraja pra cima, Landa. Fiquei tímido. Arraja pra cima, Landa. Gente, eu fiquei tímido. Aqui, Keyla. Ô, Lud, vai lá. Vamos compartilhar dos bons momentos. Joana, a Joana já começou. Joana já foi, garota. Vamos brindar aqui, Eduardo. Peraí, peraí, peraí. Peraí, só a Lud, já caiu a sua noite. Vambora. Deixa eu só falar uma coisa. Olha só, depois a gente fala, tá? Ninguém quer falar agora, não. Quer dizer, a culpa é sua, tá? Solta o som, Juliana. Vambora. Ó, ó, voltei. A banana já caiu. Olha a merda que eu fiz, ó. Ó, vai sempre cair um negócio comigo. É a Landa. É a Landa. Voltou, já voltou? Já voltou, Landa. Olá. Eu preciso de fazer uma observação. Não está tão doce. Não está, cara. Não está tão doce. Mas aqui. Não está. Ponto. A Joana está cavocando lá com pó. Não consigo falar agora, não. Pois é. Avisa o Patrícia que Joana comeu mais do que eu. Pois é. A diferença das texturas, né? Incrível. A farofa, a farofa. A farofa. Ó, tem o crumble de... O Osto tem a farofa de Grazi. Tá, Joana? Deixa eu falar uma coisa pra você. Ai, o Osto. Pois é, o Osto. Dá aí. Ah, nossa dor pra ele. Deixa eu falar uma coisa pra você. A farofa é tudo, tá? Foi o que a Landa falou. O do Sol está altamente equilibrado. Tá? Grazi, top de linha. Quem estava preocupado de não comer uma taça inteira? Ludmila. 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 Aqui. Ludmila. Dá boa. Fala pra ele que eu cheguei. Tá bom? Cheguei. Top de linha. Aqui. Vamos a 10, hein? Vamos embora a embalagem. Por favor. Vamos. Edição. Palmas aí pra Grazi. Vai. Muito bom. Gente, eu não sei fazer doce. Lembrando disso, tá, gente? Pois é. Eu não sou amante do doce, né? Ô, Grazi, se eu quiser trocar a banana aqui e colocar outra fruta, o que você indicaria? Morango. Morango rola, kiwi rola também? Kiwi, nossa. Kiwi? Abacaxi. Então, abacaxi. Ai, meu Deus. Se você cegou, não era certa. Se um GPS que você deixou aqui. Tá bom. Fabinho, faço questão. Tá, meu? Tá aqui aprovadinho, vai. Já pego aí, já pego aí. Olha lá. Já pego aí, já pego aí, já pego aí. Tá aqui. Incrível. Fantástico. Grazi. Rebentou. Pra quem... Liga a televisão agora. Grazi, Joana. Vai estar aqui conosco uma vez no mês fazendo hambúrguer e milkshake. Meu Deus. Isso aí ferrou com a minha dieta. Ferrou. Pois é. A chapa vai esquentar. Assim que eu gosto. A chapa vai. É doce, cara. Pois é. Grazi, bem-vindo. Viu? Sempre. A casa tá sempre aberta pra você. Nós vamos ficar impactados. Com certeza. Então, meu amor, você já é de casa e agora oficialmente, literalmente, mais em casa ainda. Tá bom? Eu tô muito feliz. Obrigada. Beijo. Já sabe que o chocolate bate no apartamento do moço. Eu quero um por semana, assim, de cada sabor. Então, tá joia. Tá garantido. Tá garantido. Tá garantido. Tá garantido. Ó. Depois da dona Patrícia. Até porque o dela é lançamento, Fábio, lembra? 80% legal. Pois é, mas Ludmilla foi malandro e trouxe a semana passada o dela, cara. Ludmilla foi rápido. Chegou no mercado e ela já trouxe. Malandro é, Lud. Pois é. Avisa pro outro que eu cheguei. Aqui. Um beijo pra todos. A gente nessa parte da cozinha aqui no Impacto. Joana fez a cozinha realmente com esse intuito de deixar. A gente, em família, como nós somos. Isso aqui a gente não tá fazendo nenhum estereótipo. É o que realmente somos. E a gente, essa grande família, a gente gosta de passar isso pra vocês. Porque o momento da cozinha é o momento que a gente congregar de bons momentos. E a gente aqui vive bons momentos, de fato, né, Jo? Com certeza. Momentos desses que a gente não esquece nunca mais. A gente fica eternizado. Cada semana, cada momento, é uma emoção diferente. Com certeza. Beijo, meu amor. Amo você. Tá no meu coração pro resto da vida. Lud já é de casa também. Alô, é parceirão da vida. E Grazi já é da família. E vai deixar a gente mais doce. Mais a doce. Beleza? Mais achocolatado. Mais achocolatado. Galera, mais impactado. Mais impactado. E é isso aí, turma. Espero que essa energia tenha chegado até a casa de vocês. E semana que vem, a gente volta com mais um Programa Net, tá? Beijão. Até semana que vem. Tchau, tchau. Boas energias e um passo pra Grazi. Beijo, turma. Tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.